Olá, nosso experimento de hoje vai analisar a biodiversidade presente nos ambientes aquáticos, ambientes que reúnem uma série de animais. Seja no mar, rios, charco, lagos ou lagoas, há uma porção de seres que dependem desses ambientes para viver, animais que conseguimos ver a olho nu. Mas, na água, também vivem muitos outros elementos vivos microscópicos, invisíveis a olho humano. É o que a gente vai descobrir em nosso experimento de hoje. Uma atividade que requer trabalho de campo e laboratório. E que vamos dividir em quatro etapas. Coleta de água. Preparo das lâminas no laboratório. Exame dos micro-organismos presentes na água coletada. Meio de cultura, onde os micro-organismos serão criados. E análise no microscópio do material mantido em cultura. Então, vamos lá. Veja a lista do material necessário que você vai precisar para essa primeira fase do experimento. Frascos de até um litro com tampa. Binóculos e lupas opcionais. Caderno de campo e luvas descartáveis. Tudo ok? Hora de ir a campo. Procure em sua cidade um local em que haja água de rio, lago, lagoa ou mesmo água do mar para começar o experimento. Para a nossa aula de hoje, nós escolhemos uma lagoa para coletar a água. Ao chegar ao ambiente escolhido, observe todos os animais presentes. Pode haver peixes, patos, marrecos, garças, socós e outras aves. Seres que dependem deste ambiente para viver. Use o binóculo, se tiver, para um olhar mais detalhado. Reúna todas as informações que puder para anotar no caderno de campo. E vamos coletar a água. Use luvas descartáveis para evitar contaminação. Escolha um local com sombra na beirada para recolher pelo menos um litro de água. Junto com a água, pegue também matéria orgânica. Lama, folhas, pequenos galhos. Não esqueça de tampar a garrafa. Tudo pronto? Vamos para o laboratório e analisar tudo o que foi coletado. Este trabalho de campo fecha a primeira etapa de nosso experimento. A análise desse material é assunto para a próxima aula. Nesta segunda aula, o nosso experimento começa a ser feito em laboratório. Vamos analisar a água coletada no lago e descobrir os tipos de seres invisíveis a olho nu presentes nesse ambiente aquático. Para essa fase do trabalho, vamos usar os seguintes materiais. Cuba de vidro esterilizada. A água do lago que coletamos com sedimentos. Solhas picadas de alface, lâminas, lamínulas, pipetas e microscópio. Tudo organizado? Mãos à obra! Vamos colocar uma gota da água coletada sobre uma lâmina. Cobrimos a lâmina com a lamínula. Se precisar, use o papel absorvente para limpar os excessos. E levamos ao microscópio. Veja quantos micro-organismos há nessa água. Observe a movimentação na lâmina. O que se vê são protozoários de vários tipos. Para completar a análise, é interessante desenhar todos os micro-organismos que encontrar. Formas, cores, tamanhos. Próximo passo. Criar um meio de cultura para o desenvolvimento desses micro-organismos. Isso vai ser feito na cuba de vidro, que vai receber um litro da água coletada no lago, com os sedimentos e outros materiais orgânicos. Na cuba, vamos colocar também folhas de alface picadas. A alface vai servir como nutriente para cultivar os micro-organismos. É preciso fechar bem a cuba com gase para impedir a entrada de insetos. Agora, é só deixar a cuba num lugar com pouca luz. Fechamos mais uma etapa do nosso experimento. Vamos deixar a cuba em laboratório por sete dias, para os micro-organismos se desenvolverem no ambiente que criamos. Depois de uma semana de incubação em laboratório, a nossa cultura da água do lago está pronta para ser analisada. Antes de analisar os resultados, reunimos o seguinte material. O meio de cultura, lâminas, lamínulas, papel absorvente, pipeta-paster ou contagotas e microscópio. Vamos preparar uma lâmina com uma gota da água, que retiramos da cuba que contém o meio de cultura. A lâmina é coberta com a lamínula. E vai para o microscópio. Hora da análise minuciosa. Dá para ver que ainda há protozoários e outros tipos de micro-organismos. Durante a análise, cuide de fazer um bom relatório, com desenhos de formas, cores e tamanhos de todos os micro-organismos que encontrar. Feito isso, tratamos de comparar resultados das lâminas. Antes, só com a água que veio do lago. E depois, com a água que ficou uma semana em cultura. A água que recebeu nutrientes tem um número maior de micro-organismos, porque criamos um ambiente favorável ao seu desenvolvimento. E para isso, a alface teve uma função importante. Forneceu alimentos a esses micro-organismos. Vamos ver de novo. O resultado só com a água da lagoa e o resultado da mesma água com nutrientes uma semana depois. Muita diferença em pouco tempo, não é mesmo? Bem, chegamos ao fim dos experimentos que observaram a biodiversidade em ambientes aquáticos. Esperamos que estas aulas tenham sido úteis para acrescentar novos conhecimentos sobre a vida microscópica. Até o próximo programa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.